Mudanças nas contribuições podem assustar. Estão prestes a começar a valer as novas contribuições para o INSS e pode causar um susto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe agora nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero deixar um abraço, não tenho tido oportunidade aqui. Vou deixar de forma geral um abraço para todos. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2020. Há três meses o Brasil acumula três salários mínimos de diferentes aí. R$ 998,00 em dezembro, R$ 1.039,00 em janeiro e R$ 1.045,00 a partir de fevereiro. A mudança ocorreu porque inicialmente o governo corrigiu o valor apenas pela estimativa da inflação, 4,1% sem o ganho real. No entanto, a inflação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou 2019 acima do esperado 4,48%. Para resolver o problema da defasagem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na última terça-feira, dia 14 de janeiro, há 10 dias atrás, que o valor vigente em 2020 subirá para R$ 1.045,00 apenas em fevereiro de 2020. Por causa disso, os empregadores têm que ficar atentos para fazer o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS e da contribuição ao INSS de seus funcionários de forma correta nos próximos meses. O recolhimento de 8% do FGTS é sempre referente ao salário do mês anterior. Ou seja, em janeiro de 2020, se o funcionário ganha o salário mínimo, o empregador deve pagar 8% sobre o valor vigente em dezembro de 2019. O recolhimento, portanto, foi de R$ 79,84,00, referente ao piso de R$ 998,00 de dezembro de 2019. Ainda com base nesse exemplo, em fevereiro, a contribuição deverá ser de R$ 83,12,00 referente ao salário de R$ 1.039,00, e em março deverá chegar a R$ 83,60,00 referente ao piso de R$ 1.045,00. O pagamento é de total responsabilidade do empregador. Grandes empresas têm sistemas que já fazem o cálculo de forma automática. O maior problema será para os autônomos e pequenos empreendedores. Alíquotas do INSS também passam a mudar em 2020. O valor descontado do salário do trabalhador como contribuição mensal ao INSS, paga pelo patrão até o dia 20 de cada mês, também mudou. O percentual de desconto para quem ganha um salário mínimo hoje é de 8% ao mês. Quem ganha o piso nacional terá um aumento salarial e, consequentemente, um desconto maior. Ainda assim, em janeiro, esse empregado, que recebeu um valor de R$ 918,16, em fevereiro terá R$ 955,88, em março R$ 961,40. A reforma da Previdência instituiu mudanças nas alíquotas de contribuições a partir de março de 2020. O valor debitado no contra-cheque vai ficar diferente a partir de abril de 2020. Aqueles trabalhadores que recebem o salário mínimo passarão a ter um desconto de 7,5%, menos que 8% o valor atual. Mas aqueles com salários mais altos estão sujeitos a alíquotas até 14%. Hoje, o percentual máximo cobrado de contribuição para o INSS é de 11%, considerando os trabalhadores que ganham mais. Eles vão se assustar. Esse é o grande susto. Ao receber menos a partir de abril de 2020, por causa do desconto previdenciário maior. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A tabela de contribuição ao INSS deve entrar em vigor em março de 2020 com desconto nos salários a partir de abril. A mais complexa devendo ser calculada por faixas salariais. O que acontece hoje com o imposto de renda, por exemplo. Na alíquota máxima, o teto de desconto hoje é de R$ 671,12. Vai passar aí, pode chegar até R$ 854,15. E aí que as pessoas vão se assustar um pouquinho. Vamos tentar dar um exemplo para um trabalhador que recebe R$ 3.500,00 por mês. Ele deverá fazer um cálculo na contribuição do INSS na seguinte forma. O seu salário vai ser fatiado. Na primeira fração do seu salário, serão aplicados 7,5% sobre os R$ 1.045,00. Resultando num desconto de R$ 78,37. Na segunda faixa, ele será aplicado a alíquota de 9% sobre o que for a mais de R$ 1.045,00. Esse desconto ficará em torno de R$ 0,94,05. Na terceira faixa, serão aplicados 12% sobre o que for a mais de R$ 1.045,00. E o resultado num desconto de R$ 125,40. A última faixa, poderão aplicar para algumas pessoas que ganham mais, 14% sobre o valor restante do salário. Ou seja, sobre R$ 365,00 que faltará para completar os R$ 3.500,00 de rendimento. Esse desconto é de R$ 51,10,00 no nosso exemplo, de R$ 3.500,00. Dessa forma, o desconto total do INSS no mês será a soma de R$ 78,37,00 mais R$ 94,05,00 mais R$ 125,00,45, mais R$ 51,10,00, totalizando R$ 348,92,00. Vamos conferir aqui para a gente entender as faixas que são cobradas o desconto do INSS. Até R$ 1.045,00, 7,5%. Eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo. De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60, 9%. De R$ 2.089,61 até R$ 3.184,40, 12%. De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,60, 14%. Esses descontos serão feitos a partir de abril de 2020, referente à folha de pagamento de março. Então, a partir de agora, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, vamos voltar lá para o exemplo, para a gente poder entender. A partir de agora, vai ser dividido, vai ser escalonado por faixas. Então, um trabalhador aqui no exemplo, que ganha R$ 3.500,00 por mês, ele deve ser calculado nas seguintes faixas aí, a fatia. A primeira fração do salário, nesse exemplo de R$ 3.500,00, vai ser aplicado até R$ 1.045,00. Um desconto aí de R$ 78,37, é o primeiro desconto. Na segunda faixa, vai ser aplicado a alíquota de R$ 9,00, sobre os R$ 1.045,00. Esse desconto vai ficar em R$ 94,05,00. Na terceira faixa, serão aplicados 12% sobre mais R$ 1.045,00. Isso vai resultar num desconto de R$ 125,40,00. E na última faixa, serão aplicados 14% sobre o valor restante do salário, ou seja, R$ 365,00. O que faltava aí para completar os R$ 3.500,00 do rendimento, esse desconto será de R$ 51,10,00. Dessa forma, os descontos totais no mês, vai ser a soma de R$ 78,37,00, R$ 94,05,00, R$ 125,40,00, R$ 51,10,00, totalizando R$ 348,92,00. Então, na faixa maior, para quem ganha mais, não vai ser descontado a alíquota maior direto sobre total do salário, mas sim a cada faixa etária, segundo a tabela que eu vou deixar para vocês aqui nos comentários desse vídeo, sendo R$ 7,5,00, depois 9%, 12% e 14% acima de R$ 3.134,41,00. Então, por exemplo, naquele exemplo de R$ 3.500,00, o que tiver acima do valor de R$ 3.134,41,00, para completar o nosso exemplo de R$ 3.500,00, vai subtrair, vai tirar 14% na quarta faixa etária. Então, agora é cobrado por faixa etária, não que a pessoa ganhe mais de R$ 3.500,00, mais de R$ 3.184,41,00, vai cobrar 14% do total, não. Por faixa etária, é cobrado as alíquotas e somado no final, para se ter aí o desconto. Espero que você tenha entendido, dúvidas, deixe nos comentários, vou colocar aqui na descrição do canal, esse desconto de INSS confuso, mas é assim, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos INSS a partir de abril de 2020. Esse é o governo novo que propôs aí, espero que tenhamos bons frutos aí, com essas novidades, novidades que não param por aqui, porque a reforma da Previdência ainda não acabou, mas esse é assunto para outro vídeo, meu muito obrigado pela sua presença, não é inscrito, já se inscreve e não esquece de compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas, um forte abraço para todo mundo, um ótimo fim de semana.